O que é isso? Jesus! 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 Vamos... Vamos Você Vamos ... Código não foi isso de atacar o seu pai? Ninguém pergunta serão vitoras, nas mãos de garoneses, os irmãos sentem pra uma casa, as mãos de garoneses, os irmãos é a mesma coisa que eles passam para uma e-teles para ter aparelhido, aoração que, as mãos afastam, e o com o passado e agora é o com o passado o que quer e na do fundo a família e é a água e a água quando a sassa que não está com a tia quando na Jesus Cristo 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 Uhul, uhul, uhul! e aí o o o o o Amém. 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 Porra esse cara. Amém. Não queria aqui na curva e na sua, mais chato, não ganhou? Amém. Não, te aguarde. Amém. Amém. Não estamos brincando? Nem estivo que você não estava brincando agora. E até mesmo. Pare que vocês querem que vocês acham. Muito reteleration. Beb revê. Muita carreira. Muita carreira. Tava. Vamos lá. 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 Vamos lá.